Olá pessoal, bem-vindos ao canal Programas Sociais com vocês, mais um vídeo bem importante. Vamos falar sobre o auxílio emergencial, hoje é dia 1 de 8 de 2020 e eu me chamo Lopes, ok? Quero trazer informações aqui sobre esse auxílio emergencial que agora está pagando em dobro no final das parcelas, tá bom? Aproveite aí para deixar seus comentários no vídeo. Estamos precisando que você comente dentro dos nossos vídeos aí, estamos também respondendo esses comentários, tá? Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe também, né? E faça com que esse vídeo consiga aí alcançar o máximo de pessoas, ok? Bom, vamos falar aqui sobre esse auxílio emergencial. Você que se inscreveu entre os dias 17 de junho a 2 de julho para ter aí o auxílio emergencial, vocês podem receber parcela dupla no final do calendário de liberações. Então, entre os meses de novembro e dezembro terão aí suas parcelas duplas, tá? Essas informações vêm do Ministério da Cidadania, né? Então, eles fazem isso para ajudar aí em época de pandemia, tá? Vamos falar do dinheiro desse pagamento, como irá ser, tá? Então, se você recebe aí parcela única, né? Cota única de 600 reais, o seu pagamento subirá para 1.200 reais. Então, ele vai dobrar, certo? Isso é muito bom, tá? 2.400 reais seria para as mães que são chefes de família, tá? Então, você já recebe o seu benefício em duplo, né? Você já tem a cota dupla de 1.800 reais, então ela irá dobrar para 2.400. Vai ajudar muito, né? No final do ano, certo? Eu separei aqui, pessoal, os calendários, né? Das parcelas que irão ser pagas, desde o primeiro até o último calendário. Então, aqui eu já tenho aqui em vista aqui o calendário da primeira parcela. Então, nós temos aí mês de nascimento, depósito, né? Que irá acontecer pelo Caixa Tem e os saques, tá? Então, você tem lá desde janeiro até dezembro todos os pagamentos que serão aí feitos dentro da primeira parcela. Você dá uma pausa no vídeo e já vai analisar essa primeira parcela, ok? Em seguida, nós temos aqui o calendário da segunda parcela. Então, nós temos também os meses de nascimento, depósito que irão acontecer e também os saques dessa segunda parcela, tá? Então, esse é o segundo calendário da segunda parcela. É só você analisar também. Esse outro calendário trata-se da terceira parcela. Nós temos também os meses de janeiro a dezembro aí. Cada pagamento que foi depositado pela Caixa Tem e os dias de saque, tá? Verifique com atenção em qual dessas tabelas aí, desses calendários você está. E finalizando esse vídeo, nós temos aí a quarta e quinta parcela já para vocês aí analisarem, tá? Então, nós temos aí de janeiro a dezembro, né? O dia do pagamento, né? E também o dia do saque, né? Então, pagamento, data de nascimento e dia de saque nessa quarta e quinta parcela já disponível aqui para você, tá? É esse o vídeo que nós temos, então, fique ligado isso aí. Pagamento novembro e dezembro, cota dupla, né? Pagamento em dobro, né? Então, você receberá aí a mais nos finais do auxílio emergencial, ok? Eu vou me despedindo com esse vídeo. Quero agradecer cada um de vocês. Aproveite para se inscrever, deixar seus comentários no canal e compartilhar nossos vídeos em redes sociais, ok? Gente, eu volto e preparo mais um vídeo para vocês dentro do canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.